A Cruz Vermelha vai realizar a distribuição de itens como cestas básicas, kits de limpeza, água mineral, colchões e telhas para as famílias atingidas pelas fortes chuvas no leste de Minas. A ação social acontece neste sábado em Governador Valadares. A Alessandra Garcia chega com detalhes dessa... A Cruz Vermelha dispensa apresentação, né? Eu presto sempre continências às ações da Cruz Vermelha, Alessandra. É, Nico, a Cruz Vermelha é uma instituição que tem uma credibilidade no mundo todo, né? São aproximadamente 150 países onde ela está presente. E essa ação que acontece amanhã, esse recebimento de materiais, alimentos, vários produtos que essas pessoas estão precisando, essa ação foi feita por meio de uma campanha realizada por uma igreja aqui de Governador Valadares que vai repassar esses materiais até o 6º Batalhão, onde vai ser feita toda a logística. E de lá, a Cruz Vermelha, em parceria com a Defesa Civil do Estado, vão direcionar esses materiais para as cidades, né? Para as defesas civis dos municípios que foram atingidos. Alguns desses municípios são Galiléia, Tomiritinga, Conselheiro Pena, Engenheiro Caldas. São alguns desses municípios que tiveram estragos, como a gente mostrou aqui no Balanço Geral, no MG Record, né? Nos nossos telejornais, os estragos causados por essa chuva. E tem muita gente ainda, Nico, que está precisando, que está passando por muitas necessidades. Então, eu estou aqui agora com o representante da Cruz Vermelha, o Gabriel Coimbra, que ele vai contar para a gente, ele vai explicar um pouco mais, Nico, de como que vai se dar essa logística, essa entrega. Boa tarde, Daniel, ou Gabriel, perdão, obrigado aqui pela sua participação no Balanço Geral. Conta para a gente como é que vocês se articularam aí para fazer essa entrega, de que forma que ela vai acontecer. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a logística vai se dar através do recebimento das doações no 6º Batalhão, amanhã. Posteriormente, os municípios afetados vão estar buscando essas doações para, ao longo da semana, os voluntários da Cruz Vermelha estarem realizando essas entregas das doações recebidas nos municípios afetados. Quais tipos de materiais são e qual a quantidade que foi arrecadada até então? Olha, recebemos a doação do projeto Mãos que Ajudam, da igreja. Foram mais de 600 cestas básicas já doadas, colchões, água mineral, cobertores. Então, é uma diversa gama de doações que serão entregues a essas famílias afetadas. Então, em média, quantas famílias aí nesses municípios já têm descontabilizado? Olha, já temos 600 famílias que vão receber essas doações e, ao todo, mais ou menos 2.400 pessoas beneficiadas com essa ação. Se tiver alguém que ainda quiser ajudar a entregar mais materiais para vocês ampliarem essas doações, pode fazer o quê? Olha, estamos recebendo doações por meio do nosso PIX. Também recebemos doações de cestas básicas e outros tipos de materiais fisicamente em Belo Horizonte. E as pessoas que tiverem interesse de fazer alguma ação em parceria, de contribuir de alguma forma, podem entrar em nosso site Cruz Vermelha Brasileira MG. Também o Instagram é a mesma coisa, o arroba Cruz Vermelha Brasileira MG. Lá tem todas as informações de contato e as formas que as pessoas podem contribuir. Se não contribuírem, se não podem contribuir financeiramente, podem contribuir com o seu tempo, se tornando voluntárias, ajudando a divulgar o trabalho, se não podem ser voluntárias. Isso também são formas de impactar e ajudar essas pessoas que foram vítimas. Gabriel, fala para a gente qual é o cenário, como que estão essas pessoas que foram atingidas? A gente sabe que a maioria delas perdeu tudo, tudo aquilo que tinha. Como que elas estão nesse momento? Elas conseguiram se reerguer, pelo menos um pouco? Qual que é o cenário atual? Então, infelizmente, essas famílias já eram famílias vulneráveis antes mesmo de serem atingidas pelas chuvas. Então, já não viviam em uma situação considerada tranquila. Ainda afetadas pelas chuvas, a situação piorou. Então, são famílias que recebem, têm uma renda per capita de R$ 218,00 por pessoa. É menos, muito menos que um salário mínimo. Então, com toda certeza, essas doações recebidas vão ser de grande ajuda para elas. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, Nico. As carretas chegam amanhã, a partir das duas horas da tarde, no sexto batalhão. De lá, então, esses materiais serão entregues às defesas civis desses municípios e, então, ao destinatário final, né? Que são essas pessoas que passaram por essa situação. Eu volto aí com você ao estúdio. Obrigado, viu, Alessandro? Um abraço aí ao representante da Cruz Vermelha Brasileira aqui, ó. Minha continência, a Cruz Vermelha. Aí é fera, viu?